Fala galera do YouTube, beleza pessoal? Galera, vamos para o próximo vídeo aqui de GTA San Andreas O negócio é o seguinte, tem um traficante, o Switch ligou aqui, puta que pariu, velho O Switch ligou aqui dizendo que tem um traficante vendendo droga em um certo local aqui Aí a gente vai fazer essa missão dele, ali do S, vamos nos encontrar lá Para a gente ver, vamos ver o que a gente vai ter que fazer, com certeza a gente vai ter que matar o cara, né? Aí eu não sei galera, se é agora que vai liberar Vai liberar as zonas aí, para a gente estar expandindo a nossa gangue Mas se eu não me engano parece que é agora, olha esse puto aqui, até mesmo Não vejo essas balas não, eu faço isso toda vez Cara, são muito chato Olha, as cidades tiveram sorte que eu não consegui controlar o cara Pega, cantá-lo, não é? A última missão que a gente fez aí, foi a do Tempen, o oficial Tempen O policial aí, a gente teve que tocar fogo aí na casa do cara E aí a gente até ganhou uma namorada lá, que a gente salvou a menina que estava lá O cara deixou ela lá, e aí a gente salvou ela lá e a gente ganhou a namorada A lagarde está comendo puta Tá que pariu mano, tá aí chegando, vamos ver qual é a parada aqui mano Dó aberto Dó aberto Viu mano, como eu falei para vocês, vai começar a conquistar os territórios aí Aí o negócio que vai pegar é agora Aí a gente agora tem, pode comprar arma aqui agora né Liberou aqui de boa Ainda bem que eu ganhei esse dinheiro ali lá apostando nos cavalos né Ganhei bastante dinheiro aí, não ultrapassei não, beleza galera Tem bastante dinheiro lá Tem meu vídeo aí, como ganhar bastante dinheiro aí no GTA, beleza Galera, é o seguinte Eu gosto bastante dessa armazinha aqui Mas essa outra aqui também é massa Então vamos comprar o colete né Que a gente vai precisar comprar o colete Beleza, compramos o colete aqui Vamos ver agora Certo, não pode comprar dois Beleza Aí agora a gente vai comprar Cara Eu acho que eu vou comprar essa arma aqui Eu acho que ela é melhor Ela está 12 mil Vamos ver a outra Vamos ver a outra quanto é que ela está aqui É, ela é mais barata mesmo Caraca Não entendi essa aqui Essa micro SMG Está 500 né Essa outra TEC-C 9, eu acho que ela é 9 milímetros né 300 contas E essa daqui SMG Ela é diferente mano Ah tá Essa eu já sei qual é Tá Eu vou comprar essa daqui É muito melhor Vamos comprar aqui Bastante munição Que a gente vai precisar mano Ainda bem que eu estou rico agora Comprar mil Tá bom, tá bom Porque senão a gente pode ser preso né Daí que não vai Não vai adiantar muito né Então vamos lá galera Vamos meter bala nesses caras mano Vamos meter bala nesses caras aí Que o bicho vai pegar aí agora Eu vou conquistar todos esses territórios Que tiver pra conquistar aqui Eu vou conquistar aqui Nossa gang vai ficar muito é top Vamos lá Vamos lá onde o cara ali Será que ele está muito longe Vou pegar esse carro aqui mano Acho que ele está longe Porra, agora a polícia vai querer frescar Sai que nós estamos muito é Chapa É, olha o território dos balas Tá marcado no radar Viu galera, olha Onde está em roxo aí É o território dos balas Onde a gente tem que conquistar Ataque os membros da gangue inimiga Enquanto estiver a pé Agora Cara, era pra mim ter Sabe o que era pra mim ter feito mano Era pra mim ter pegado uns caras lá Pra me ajudar Entendeu Bora fazer o seguinte Vamos Vamos ver se os caras podem vir com a gente aqui Que aí fica melhor Vamos ver aqui Cara, tá longe, tá longe Bora fazer o seguinte Eu vou fazer essa daqui Aí nos próximos territórios que a gente vai pegar aí Eu vou chamar os caras Beleza? Vou fazer umas gangue aí Trazer uns três caras comigo aí Lá da minha gangue Pra gente tá matando esses caras Vamos lá Foda que já tem um policial bem ali, ó Vamos lá Os caras bem ali Ainda bem que tem uma estrela de policial bem ali, ó Vou na mãe aqui De boa Já era, mano A área tá piscando, galera, ó Vocês podem ver aí que tá piscando, ó É porque Já começou a disputa aqui, mano Começou a disputa, ó Olha onde é que tem uma Vamos pegar logo aqui também Caraca, cadê meu Meu coisa de pinchar, pô A marca é fácil Aqui é fácil de conseguir Vamos esperar o resto dos caras vêm aí Olha, ó Tem mais caras vêm por aqui, ó A zona começou a pescar É isso aí Agora é a hora de conquistar ela A bala vai comer, mano A bala vai comer E você já pode ver, ó Que a população já se escondeu Não tem mais ninguém na área já Que briga de gangas O cara se esconde Lá vem os caras, lá vem os caras Eles aparecem de rosinha aí no mapa Olha, ó Você sobreviveu a segunda onda Aí Ficar vindo é um monte, mano É um monte mesmo Agora sim, ó Lá vem os caras, ó Aí, galera Aparece até o Coisa de vida aí pra vocês Eu acho que foi aquele policial Que matou esse cara aqui Não me lembrava, não Olha, ó Agora o território é a propriedade Da família Grove Street E está marcado de verde no radar Entendeu, galera? Aí a gente já conquistou Conquistar aqui, ó Olha lá, ó Esse cara aí, ó Agora membros da sua gangue Poderão ser encontrados Neste território Agora o negócio Agora vai ficar bacana, mano A gente vai conquistar é tudo Seu território estará Sob contraste Ataque Constante ataque de gangues inimigos E você terá que defendê-los Entendeu? Quando começar aí Ó Quando o território for Atacado Ele irá piscar em vermelho E o ícone irá aparecer Em seu radar Isso aí Você irá ganhar respeito Dinheiro Por conquistar territórios E dinheiro vai aparecer Na Grove Street Beleza Dinheiro vai estar aparecendo lá Lá na nossa área Lá Olha, ó O Tempenny Armou pra mim, ó Você tirou O vendedor Do esconderijo Mátio Cadê ele? Lá está, ó Já era, ó Agora aqui é nosso Parceiro Já era, mano Beleza Agora a parada é o seguinte Como o novo membro Da nossas gangues Já vai estar aqui, mano Aí a gente já vai Chamar os caras Pra fazer a gangue aí Pra eles ir ajudar lá Não sei se vai dar certo, né Mas vamos ver Então é o seguinte Nós vamos fazer Os vídeos aí Só conquistando Os territórios Beleza Essa missão aqui Vai ficar com a missão aí Vamos ver se dá Pra fazer aqui Olha, ó Chamei o cara aqui, ó Só clicar no cara Aqui em cima dele Ficou em cima do cara Aqui, ó Agora eu vou chamar Esse outro aqui, ó Ó Isso aqui, ó Pronto Já era Dois Eu posso fazer mais Os caras bem aí Porra, cadê os outros caras? Ah, tá ali, ó Tá ali os caras Ai, galera Tá um pouco ruim aqui Pronto Pronto Agora sim Agora a gente já tem aí Não dá mais pra fazer Mais do que esse não Eu acho Deixa eu ver É, não dá, não dá Só dá Só dá pra fazer três, viu Olha, ó Os três sim, ó Já estão me seguindo aí, ó Agora a gente vai lá Vamos atacar lá Galera, vamos ver aqui O mapa aqui Ó Esse território de amarelo Esse território aqui De amarelo É da gangue dos vagos Entendeu? Aí, ó Tem a Esse de vermelho É a gangue É a gangue dos balas, né Tem um pouquinho Bem por aqui, ó Não sei se as outras dá Pra gente pegar, ó Aqui é a nossa área Aqui também, ó Olha, ó Nossa área Né, aqui bem aqui perto É a gangue dos balas, né Já amarela aqui todinha Essa extensão aqui Todinha perto da praia Aqui é a dos vagos, né Beleza, então Deixa eu ver aqui se Se tem alguma outra área De alguma outra gangue aqui Não, não Então, bora lá Agora que a gente vai Vamos botar pra Pra lascar, viu Vamos conquistar mais um aqui Esse bem ali Tão chegando aí Cadê os caras? Bora, mano Ó, chegamos no território Vamos botar o pânico agora Cadê os caras? Cadê? Bota o peito Mete o peito aí Que vai cair chumbo E é grosso E é agora, mano? Ah, cadê os caras? Tão se escondendo, né Esses caras são muito lerdo, mano Cadê o outro? Já ficou por ali pra trás Caraca Bora, viado É, mano Bora, bora lá, mano Agora o negócio vai Ficar doido Nosso vigor já tá bem alto já Bora lá, mano Bora, galera Bora, galera Se junta Tá pra cadê esses caras, velho A gente tem que encontrar, galera Um grupo deles aqui Pra poder Dar certo Pra lastar os caras Já era, ó Tá piscando já a área Isso aí, mano Ah, os caras podem ajudar vocês na hora, ó Que aí o cara não fica só É só esperar os caras virem Eles ficam vindo pra cima Nosso colete ainda tá bom Pra cá E a polícia nem se mete, mano Aí, ó Polícia nem se mete Pra cá, mano Os caras já tão vindo Com a mesma da minha Ó, SM Olha o cara tão até com a K47, por Caraca, velho Os caras tão metendo o quanto, velho Olha o colete aqui, mano Caraca, velho Os caras tão com a K47, velho Vamos pegar, vamos aproveitar Bora, mano Mete bala neles Ah, vocês tão é com medo? Ó, os caras aí tão é com medo, ó Mete bala nesses caras Já mataram um dos meus ali Ó, já era Já tomamos o bairro já Conseguimos aí, ó Aqui já é nosso, mano Galera, é isso aí Nós vamos tá conquistando esse território aqui tudinho, mano Esses vídeos agora vai ser só de conquistar território Vamos conquistar tudo Aqui o mapa vai ser nosso, galera Tá ligado? É isso aí Ó, a gente vai ficar por aqui, beleza? Quem gostou aí, dá o like, beleza? E se inscreve no canal, mano, beleza? Ajuda aí Vamos chegar nos mil inscritos Valeu? Falou? Valeu? Valeu